Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e neste vídeo a gente vai abrir uma conta aí no banco Inter um banco aí que promete menos tarifas, é um banco digital para quem não sabe e neste vídeo a gente vai tentar abrir uma conta nele eu não tenho conta é a primeira vez que eu estou abrindo então se provavelmente você estiver vendo este vídeo é porque você é é porque deu certo procedimento tá então vou pesquisar no Google para vocês terem uma ideia eu nem sei qual é o site do do banco Inter pesquisar no Google que o banco Inter pelo que eu li o pessoal as resenhas de vídeos no YouTube às vezes um 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 artigo que você lê é um banco digital você tem um cartão de débito você pode usar em qualquer loja é gastar mas você não pode consegue tirar dinheiro em espécie tá e como eu tenho um banco normal que é o banco da caixa eu tenho como tirar dinheiro aí se eu quiser porém é tá tô vendo que tem muitas tarifas sendo cobradas então por isso que eu decidi experimentar esse banco aqui com base em reviews que eu vi em vídeos aí do YouTube muitos gurus aí e blogueiros é indicam esse banco então vou tentar abrir uma conta aqui para ver o que que para ver se a gente consegue então aqui eu acessei aqui banco inter.com.br digitei banco inter como vocês puderam ver aí no Google ele me traz aqui o site do banco Inter tá então aqui a gente gente tem abra sua conta vamos ver o que que tem aqui embaixo tem alguma coisa aqui sem cartão sem maquininha com InterPag mais fácil InterPag então vamos lá conta digital conta digital PF deve ser pessoa física conta digital pessoa jurídica conta digital deixa eu ver aqui MEI micro empreendedor deve ser alguma coisa assim então como eu sou pessoa física eu vou colocar aqui pessoa física vamos lá que ele vai ver que ele vai me mostrar aqui com esse produto cartão Mastercard vantagens como abrir a conta dúvidas frequentes então a gente tem que saber aqui como abrir a conta conta digital o banco inter totalmente isenta de tarifas digital sem asterisco total comprar sua conta digital totalmente online preenche o cadastro de abertura de conta pelo site ou app então aqui a gente pode fazer por aqui mesmo no aplicativo envia os documentos solicitados aguarde análise da sua abertura da conta então vou ter que aqui enviar documentos aqui enviar documentos e-mail entre em contato para tirar suas dúvidas abra sua conta então vamos lá abertura de conta corrente digital é realizada de forma simples rápida e sem custos e o melhor você não precisa sair de casa basta preencher o formulário abaixo e enviar os documentos solicitados no final do processo através do aplicativo ou do site né então vamos lá então vou colocar aqui meu nome completo colocar o cpf aqui zero oito aqui eu coloquei meu cpf agora vou colocar o meu e-mail tá vou digitar novamente o e-mail telefone residencial não precisa até porque eu também não tenho telefone celular vou colocar meu celular motivo abertura de conta conta corrente movimentação crédito imobiliário investimentos seguros só que eu posso colocar mais de uma opção marcar mais de uma opção conta corrente movimentação deixa eu ver como tem como tem como marcar mais um investimento também é provável que que eu uso para guardar para poupar então vou colocar aqui investimentos também aí eu vou clicar aqui próximo passo beleza meu o que ele vai pedir aqui vai pedir aqui o nome da mãe nome do pai data de nascimento sexo estado civil nome do cônjuge para quem é casado né documento de identificação vou colocar aqui colocar o nome da mãe agora vou colocar o nome do pai vou colocar aí a data de nascimento e vou colocar o sexo sexo macho estado civil solteiro nome do nome do cônjuge não tem selecione o documento de identificação rg no meu caso como eu não tenho cnh ainda eu vou colocar o meu rg data de emissão aí como é que eu vou lembrar agora a data de emissão do meu rg então aqui a gente vai colocar a data de emissão acabei de colocar aqui selecione o órgão expedidor detran no caso meu ssp se eu não tô enganando tá aqui secretaria de segurança pública ssp estado santa sc beleza data de validade aqui campo não tem nacionalidade brasil é o f da nacionalidade br tá aqui nacionalidade o f da nacionalidade é o estado de vocês tá é que o f que vocês é o f aqui do órgão expedidor é da onde que vocês fizeram o rg de vocês beleza então a naturalidade agora vou colocar aqui a minha cidade no caso é essa aqui o ssperson vamos ver o que significa isso que eu não sei critério para o ssperson pessoa que se enquadra em uma das condições a seguir é residente fiscal nos estados unidos nasceu nos estados unidos possui nacionalidade ou cidadania americana possui visto de residência green card é residente permanente dos estados unidos ou seja permaneção nos estados unidos por mais de 183 dias considerados os critérios de contagem de acordo com legislação específica não é o meu caso então vou colocar não sep aí você vai colocar o sep da rua de vocês ou cidade no meu caso é tá aqui país brasil endereço aí a gente vai colocar o endereço né endereço físico aqui a gente vai colocar o número não me enviem presentes que eu não quero tá tô brincando acho que eu nem vou deixar meu endereço amostra complemento não tem bairro tá o fpr e a cidade tal 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 beleza preenchendo todos esses campos que estão com asterisco que são obrigatório você não pode pular tá que estão com asterisco vocês tem que preencher aí vocês vão aqui em próximo passo então vamos ficar lá em próximo passo profissão tem que colocar profissão no meu caso como eu sou youtuber como eu sou youtuber eu vou colocar aqui deixa eu ver se tem profissional liberal aqui youtuber certeza que não vai ter na verdade eu me considero um empreendedor digital nem me considero youtuber aleluia pessoal até tive que dar um pause no vídeo porque não tava conseguindo encontrar aqui mas agora achei profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego que é o meu caso então né então vamos colocar aqui profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego nome da empresa mas eu vou colocar que é o meu nome de guerra aqui que é o sonage tá inclusive se vocês quiserem ver meus vídeos aí digita aí sonage no youtube que vocês vão é encontrar os meus vídeos aí já estamos com mais de 300 mil inscritos 100 milhões de visualizações de fazer uma propaganda aqui do canal vai que vocês se interessem e fiquem curiosos se vão lá pesquisar então continuando aqui tem endereço comercial endereço comercial mesmo que o residencial tá endereço comercial é o mesmo que o residencial tem endereço comercial bom vou colocar o mesmo aqui porque senão é eu vou ter que preencher tudo de novo então eu vou deixar o endereço comercial é o mesmo que o residencial não tem endereço comercial eu posso colocar essa opção também renda mensal ai 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 vou colocar reais que é um uma base digamos assim uma média do que eu ganho até 25 mil patrimônio até 25 mil deixa eu ver aqui eu não sei meu patrimônio bom por enquanto eu vou deixar menos não vou colocar muito porque vai que vão querer me cobrar imposto ainda pessoa exposta politicamente pep pessoa exposta politicamente não tipo só que seria no caso vereador governador alguma coisa assim deve ser isso então vou colocar não se vocês não for um governador um deputado um prefeito é melhor colocar não também fontes de referência pessoal nome fontes de referência pessoal ixi manhinha agora complicou hein bom vou colocar alguém aqui eu não sei se eles vão ligar mas é melhor você colocar um telefone real vou colocar o nome aqui do nome de um amigo meu aqui esse campo é obrigatório e infelizmente a gente tem que colocar aqui é chato você ficar colocando o nome dos outros mas infelizmente vamos ter que colocar deixa eu achar o telefone aqui do meu amigo no meu celular quando isso dá um pause no vídeo beleza então coloquei aqui o nome do amigo meu vamos dar continuidade ao processo próximo passo cliquei aqui em próximo passo enviar documentos deixa eu ver como é que eu vou enviar esses documentos aqui se é por que a gente tem pelo jeito um contrato que a gente tem pelo jeito um contrato bom vou dar um pause no vídeo enquanto eu leio aqui pessoal beleza então pessoal voltando aqui é daí vocês depois de lerem o contrato tá importante ler o contrato tá vocês marcam a opção aqui e aceito os termos e condições do contrato e a outra checkbox aqui aceito essa proposta de conta digital após isso vamos clicar em confirmar vamos ver o que vai aparecer agora parabéns você concluiu com sucesso a primeira etapa para abertura de sua conta digital banco inter agora baixe o app banco inter envie seus documentos e finalize a abertura da sua conta digital agora baixe o app banco inter envie seus documentos e finalize a abertura da sua conta digital tá será que eu tenho que enviar pelo banco pelo app então vamos lá vamos vamos clicar aqui vou baixar no meu celular então é para ver o que ele pede lá vou clicar em instalar aqui para ele instalar no meu celular beleza então assim que instalar a gente vai vou entrar pelo app para ver o que ele pede lá beleza então tá aqui ele pede para eu tirar uma selfie dele tá quer dizer uma selfie dele uma selfie da uma selfie minha para eu poder enviar conjunto com meus documentos então vou tirar aqui a minha selfie tá beleza tirei a selfie então eu acho que essa ficou boa quer dizer boa boa não ficou né mas mais ou menos mais ou menos então vamos lá vamos dar um Czinho aqui aqui ele mostra carregando agora que ele pede para tirar um número ou tirar uma foto do meu RG tá então vamos pegar meu RG aqui e eu acabei mostrando meu teclado antigo para vocês não queria mostrar meu minha lindeza de teclado beleza vou tirar uma foto do RG tire uma foto do RG a imagem será armazenada para análise cadastro número total RG frente ele tá pedindo aqui então a frente acho que é o no meu caso deixa eu colocar ele de pé que fica melhor a foto está nítida na posição correta se você para ver a gente também não vai estar caso não esteja utilize o botão da esquerda para tirar outra foto se estiver nítida utilize o botão da direita para confirmar bom imagino que agora ficou bom então vamos enviar agora o próximo tira foto do seu RG a imagem será armazenada da RG verso agora vamos confirmar esse aqui ficou boa assinatura cartão de assinatura orientação somos seu banco digital seguro transparente para sua própria segurança precisamos de sua assinatura siga esses passos um pegue uma folha em branco sem pauta ou marcação assine 5 vezes veja nosso exemplo tire a foto das assinaturas posicionando-as no centro da câmera tire uma foto do seu cartão de assinatura aqui os papéis e fiz as 5 assinaturas então vamos lá vamos tirar foto beleza tirar foto da assinatura então até essa opção está aqui embaixo reparem que ela está aqui então vou clicar aqui para a gente tirar foto da assinatura isto vamos dar um close bem close beleza vou tirar foto então agora sim agora a gente vai clicar no C para enviar comprovante de residência tire uma foto do seu comprovante de residência o endereço do comprovante deve ser o mesmo endereço informado durante o preenchimento do formulário de abertura de conta olha só pessoal por sorte eu encontrei aqui uma nota fiscal de compra que eu fiz que tem o mesmo endereço que eu informei na hora de abrir a conta eu só não sei se eles vão aceitar isso aqui essa nota fiscal de compra que geralmente quando pedem comprovante de endereço eles querem talão de água talão de luz telefone então vamos arriscar para ver se dá certo então vamos lá foto do comprovante aí vocês vão ver que a nota fiscal de compra aqui bom espero que eles aceitem beleza documentos enviados para análise tudo certo já recebemos seus documentos e estamos analisando sua solicitação em breve entraremos em contato abraço da equipe Banco Inter então assim a gente finaliza o processo de abertura de conta se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube é porque deu certo eu coloco nos comentários aí também informando que deu certo o procedimento beleza vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo até mais e aí